No vídeo de hoje, vamos abordar um assunto importante para muitas mulheres. Hemorróida e gestação. Sou a doutora Aline Amaro, médica coloproctologista aqui em Brasília. E antes de mais nada, não esquece de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Hemorróida e gestação. Então vamos entender um pouquinho por que que isso acontece? Como lidar com o problema? E quais são as melhores opções de tratamento para cada caso? Durante a gestação, o corpo, o nosso corpo, o corpo da mulher, acaba passando por muitas mudanças. E uma delas é o aumento do risco de desenvolver a tal da doença hemorroidária. Mas por que será que isso acontece? O primeiro ponto, então, é o aumento da pressão que o próprio útero, aquele barrigão, vai fazendo ali na região pélvica, aumentando a pressão nos vasos sanguíneos daquela região, podendo causar a dilatação desses vasos hemorroidários, gerando uma doença hemorroidária. Segundo ponto, alterações hormonais. A prostaglandina, que está aumentada aí durante uma gestação, faz o relaxamento da parede desses vasos sanguíneos, deixando ele mais propício para essa dilatação que acontece na doença hemorroidária. Em terceiro lugar, alteração do hábito intestinal. Então, muitas gestantes sofrem em algum período da gestação, principalmente com o intestino mais preso, o que aumenta ainda mais a pressão na hora de evacuar, com um esforço muito intenso, sendo, então, mais um fator de risco para a gente desenvolver essa doença hemorroidária durante a gestação. Doutora, e o parto normal tem alguma influência nessa doença hemorroidária? Sim, gente. Acaba que o trabalho de parto, ele aumenta muito a pressão ali na região, e principalmente no período expulsivo de um parto normal. Então, pode piorar, agravar uma crise hemorroidária, ou gerar uma doença hemorroidária naquele momento. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Hemorroida não contraindica o parto normal. A minha dica que fica é o seguinte, acompanha certinho com o seu obstetra e com o proctologista durante toda a gestação para saber como lidar com esse problema e, principalmente, como te ajudar no pós-parto. A boa notícia é que, na maior parte dos casos, essa doença hemorroidária tende a melhorar ou a regredir completamente após o parto. Mas não é uma regra. Algumas pacientes podem, sim, ficar com algum desconforto, às vezes, um excesso de pele na região, que pode gerar desconforto estético, dificuldade de higiene, coceira, entre outras dificuldades e sintomas. Certo? Qual que é a parte mais importante? Acompanha com o proctologista para ele te orientar como que é a melhor forma de lidar com isso. Dependendo da situação de cada paciente, esse tratamento da doença hemorroidária pode envolver apenas mudança de estilo de vida, alterações do hábitos de higiene e resolve o seu problema. Mas, em outros casos mais graves, pode requerer uma intervenção cirúrgica, sim. E é claro que eu vou deixar algumas dicas para você evitar ou amenizar o desconforto se você já estiver aí numa crise, certo? Então, higiene adequada. Tira o papel higiênico, usa só água, sabonete neutro e toalha macia para limpar. Hidratação. Nada funciona sem água, principalmente o seu intestino e durante uma gestação, pior ainda. Uma dieta equilibrada com bastante fibra para ajudar a formação desse bolo fecal e essa evacuação de qualidade e evitar esforços evacuatórios. Não fica lá no vaso sanitário, sentada por horas, fazendo muito esforço, aumentando assim ainda mais a pressão lá na pelve. E se você já está aí com crise, passando algum desconforto e não sabe o que fazer, uma dica valiosa é banho de assento com água morna. Óbvio, se o barrigão permitir, que você sente numa bacia ou numa banheira e faça a imersão do bumbum numa água morna para fazer o relaxamento da musculatura, melhorando na dor e no inchaço da região. Então, se você está aí, gestante, sofrendo com doença hemocroidária, primeiro saiba que você não está sozinho, mas que tem como tratar e amenizar essas crises durante esse período que é para ser tão mágico. Conversa com o seu obstetra e com o seu proctologista para individualizar a melhor forma de tratamento e acompanhamento para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e não esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos e conteúdos como esse. Compartilha com alguma outra futura mamãe que esteja precisando dessas dicas valiosas. Deixe seu like e qualquer dúvida, manda no comentário que a gente conversa. Até o próximo vídeo!